Não Sinta Muito Você achou Que seria pra sempre assim Eu correndo atrás de você E você nem aí pra mim Hoje eu me amo Hoje eu tô bem melhor Se é pra viver sofrendo Eu prefiro ficar só Quantas casas de amor Eu escrevi pra você E nenhuma resposta Nada tinha...